SPRING YOU OUT LIKE AN EARTHQUAZE Eu tenho para aqui os animais a cultivar Isto aqui como... Olha até tenho nascido aqui coelhos O que interessa é que aqui vou ter animais E é isso que me interessa é ter Pitel Porque eu estou precisando de Pitel Só tenho aqui duas maçãs, duas costretas de porco Carne podre que não me serve de nada mesmo Carne podre é ó... Uma bosta Mas tem que dar Ok vamos aqui comer Vamos... não agora não vou estar a apanhar madeira Eu agora queria fazer caminho Para outra ilha Por isso vou ter que apanhar madeira Miá Ruben tu és mesmo inteligente Ruben oh my god Isto está a dar rollbacks porquê? O nome das rollbacks Ok não vai dar Ok vai dar um bocadinho Mas penso que não faz muito problema Ok tem ali ovelhas e eu tenho que ir lá matá-las Tem ali ovelhas Ok vou ter que ir lá matá-las pelo simples motivo E eu... Preciso de... Fazer uma cama e deixa-me pôr aqui Muitas tochas Para a noite isto não ser o inferno Que foi no último episódio Assim que a noite nós viemos aqui isto foi aqui um inferno Para quem não se lembra para ver o último episódio Foi mesmo um inferno Foi um inferno No skyblock Eu olhei para aqui isto aqui pareciam pintarolas no mapa Os mobs pareciam pintarolas no mapa E ter aqui mesmo muitas tochas Que eu não quero que isto seja a mesma coisa que foi no outro episódio Ok E eu tenho aqui mais reventos Deixa-me plantá-los Não quero estar a correr muito para também não ficar com muita fome Deixa-me aqui matar então estas lindas ovelhas Opa Opa Anda cá ovelha Velha Obrigado Deixa-me ir ali Ui uma vaca Não deixa-me vir matar aqui estes porcos Estes porcos não Estes porcos Anda cá porquinho Bonito Bonito porquinho Anda cá Anda cá porquinho Não posso estar a correr muito fogo Estes porcos estão-me a obrigar a correr Ok 3 de carne Nice Já estou a ficar com bastante carne Isto agora deu jeito Vou meter aqui os animais Ok Vamos lá Este mapa de Skyblock eu penso que é o mais bonito e mais fixe de se jogar Não sei Digam aí alguns mapas de Skyblock em que vocês já jogaram Ou que já Ou que já E há que vocês já jogaram Eu instalei este porque acho que era o mais interessante sinceramente Tinha tipo este plano e até é mais fácil porque tem animais Para ter comida etc Eu penso que é mais fácil Isto aqui tem algumas slimes Não gosto muito disso Mas pronto Quer dizer gosto Vou depois fazer pistões é bom Mas São chatos Ok Eu meti aqui as escadas para os animais não subirem isto Deixa-me comer aqui só isto Ok Vamos lá Vamos lá subir lá para cima E vamos tentar fazer caminho para outra ilha Eu em principio neste episódio vou tentar fazer caminho para a ilha de Redstone Ok deixa-me vir aqui E meter isto aqui e inflar Ok E agora provavelmente vai dar uns breakzitos por estar a renderizar tipo o Shunk Já achou eu Ou então não Ou então não vai acontecer nada Provavelmente não vai acontecer nada O que é bom O que é bom Ok Estão a ver aquela pequena ilha de Redstone É para ali que estou a pensar ir Ali eu já estive a ver E eu estive a ver tipo com Optifine E deve faltar tipo uma Uma Under Pearl tipo do Finn Estão a ver Que é que eu tenho ali no baú Que me saiu ali naquele baú Da Sena Dim E ah eu já estive a apanhar aquilo Só não consegui apanhar os de baixo Tenho Bué Dimas e Irons ali no baú Eu já vou mostrar isto tudo Ok vamos aqui Estes baú Estes dois baús do Finn não muito jeito Porque eu tenho ali um E meto ali as cenas e consigo tê-las aqui Estão a ver pronto Ok deixa-me ter isto tudo a cozinhar Tenho aqui uma gerador de Cobblestone Ok naquela ilha Não tinha os tipo Não é os Spawns Ah e tinha lá tipo os ovos Estão a ver? Os ovos de vários animais Olhem para estes Minérios todos só dali Estão a ver? Só daquelas ilhas Tenho estes minérios todos Estes obsidians Estas estantes Esta picareta E este olho do Ender Que é o que eu penso que falta por ali Ok e entretanto vamos fazendo aqui O caminho Com toda a calma Para aquela ilha Truca 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 Eu jogo o Minecraft em Quake Pro Para quem não sabe o que é isso Eu posso vos mostrar É tipo aqui Visão ampla É Quake Pro Eu antes jogava com aquilo em 90 Mas como o meu Minecraft Tipo agora está Ah pessoal É tipo aqui a fazer umas cenas no PC E conseguir melhorar o desempenho do PC A jogar Minecraft E a jogar LOL A jogar LOL Nem tanto mas a jogar Minecraft Aumentou mesmo muito os FPS O que é bom Porque antes vocês não viam o jogo tão fluido Como veem agora Então eu decidi meter em Quake Pro Agora os meus FPS não descem de 40 50 Já não é sempre por aí Antes era 20 30 Também é bom Eu sem estar a gravar consigo chegar às vezes aos 200 FPS Ah Ok Vamos ver o que é que tem aqui Oh Nice Vaca Batata Placa de pressão Repetidor Picareta Increrable Oh my god Iron glass Pistão Pistão Sensor de luz do dia Funil Raine da selva Coelho Ah My god Campeão Mentre Vamos embora Muita bom Meu Muita bom Vamos embora Oh my god Que tu usa Que tu usa Uh Uuuuuuuh Já fomos a mais uma ilha Só que eu tenho que ir apanhar aquela cena redstone ali Ok Vamos aqui fazer Um baú Não Até Vou fazer dois Para fazer um double chest e metê-lo aqui, troca, 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 também para aqui, troca, 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 opa, 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 eu posso meter aqui mais, deixa eu ver, vou meter os minérios ali, vou meter aqui o iron, vou meter aqui o gold, vou meter aqui os dimas, aqui o carvão, ok, e as vacas, isto vou ter que pôr aqui, não isto não, isto também não, isto é tudo para cozer, né, já, tenho é que fazer mais uma, pera aí, tenho aqui pedra, não tenho pedra, tenho que apanhar, ciência, toque de cedo, é bom toque de cedo, tenho que usufruir disto, ok, vamos aqui só apanhar, acho que são oito, aqui apanhar oito de pedra para fazer mais uma, uma fornalha, uma fornalha, para meter aqui estas cenas a queimar, a cozer basicamente, ok, oito, está bom, anda cá, oito, ok, está, já está, eu já ia dizer que era ganda bug, mas não, tem mais uma fornalha, vou meter-la, vou meter-la aqui, não foi mal, agora, deixa-me só dividir aqui isto, meter aqui isto, isto vem para aqui, isto vem para aqui, isto vem para aqui, isto vem para aqui, ok, é isso, cozer aí mesmo, ok, agora, deixa-me pegar aqui madeira, que já tenho aqui, fazer aqui uma caminha, para dormir, ok, está aqui a cama, posso meter-la aqui, vamos, opa, não desrolo backs, não gosto nada dos rolo backs, o pessoal assusta-me bem, meu, e agora, neste episódio, eu também quero começar a aumentar a ilha, e quando eu digo aumentar a ilha, é aumentar a ilha mesmo a sério, eu também já tenho bué, já tenho bués, bués recursos, bué madeira, é, and shit, agora, deixa-me meter aqui isto, isto, ok, já anda a ficar com alguma comida, o que é bastante bom, ok, e neste episódio, eu agora, estou a pensar em ir ali buscar aquilo, mas, mas, mas eu não vou já buscar aquilo, eu primeiro, eu vou aumentar a minha ilha, isto não importa o bloco, só eu quero é que a ilha fique um bocadinho maior, porque a ilha está mesmo pequena, e, isso é mal, isso é muito mal mesmo, quero aumentar um bocadinho a ilha, para depois, e tirar estas cenas todas daqui, e começar a construir uma casinha bonita, ok, vamos lá, troca, 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 vou só aumentar assim dois, tipo, não sei se vocês estão a perceber, vou só aumentar aqui dois, penso que já, já é, já é razoável, opa, isto está a dar rollbacks, todas, e, afinal aqui vou aumentar três, não sei porque, mas, afinal aqui vou aumentar três, oi, breakzinho aqui, desculpem, 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 opa, 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 agora aqui, ok, agora, oi, vou vir aqui, opa, e, opa, ok, já tenho aqui a minha caminha, até já posso dormir, porque está de noite, e não quero que apareçam aqui mobs, vamos lá aqui dormir, comer mais um bocadinho, olha, já estava ali um, já estava aqui um fagote, ok, agora vamos aqui buscar as tochas, ok, estão aqui, o que é que tu queres, meu, base daqui, tu não tens hipote, meu, base do meu spot, vou meter aqui tochas, para não vir para aqui monstros, quer dizer, eles vêm na mesma, mas ao menos não spawnam aqui, ai, ai, Jesus, que eu agora estava a saltar, mesmo que um de nove esta manhã, e quase que ia com o bergalhão, com o bergalhasse, ok, muita comida, já, já temos bastante comida, que é bom, muito importante aqui ter comida mesmo, ok, e eu penso que vou fazer um portal do Nether, o que é que vocês acham? acho que é um, uma boa cena, vou vir aqui buscar uma madeirazinha, ok, ótimo, ok, não vou, não vou estar a usar esta, vou acabar com esta, ok, e onde é que eu posso fazer o portal do Nether? eu penso que eu vou fazer aqui, penso que, é uma cena bonita para se fazer, ok, vamos fazer aqui, eu não vou a Nether neste episódio, pessoal, só vou no, no próximo episódio, ou se calhar nem no próximo episódio vou, vamos ver como é que isto vai correr, mas, vou já fazer o portal do Nether, visto que já, já o posso fazer, apanhei obsidian, um, dois, três, um, dois, três, ok, agora meto aqui isto, um, dois, e agora, truque, está o portal do Nether feito, o que é que eu posso fazer também mais neste episódio? o objetivo deste episódio era aumentar um bocadinho a ilha, mas eu ainda vou fazer mais uma cena, dá cá, eu ainda vou, anda para cá, ok, e olha ai o barulho isto agora, música e som, hum, bom, tirar isto aqui porque isto é tipo, uma entrada para um caminho, vou tipo fazer isto para evitar cair lá em baixo, Visto que se cair lá em baixo passa lá a vista Epa, que barulhão Ok, ok, vamos fazer isto muito rápido Se eu já não fizermos mais nada neste episódio Eu acho que já fizemos bastante cenas neste episódio Ok, isto aqui está bem desarrumado Mas eu depois arrumo isto tudo Deixa para onde isto está Está engraçado Opa, para de fazer barulho, meu Maré, foda-se Onde o barulho deste... Ah, meu Ah Raiva Ok, deixa eu ver como é que isto está Ok, eu acho que até está bonito É, até está bastante... Está grande No próximo episódio vamos para aquela ilha E depois já não tenho mais ilhas para explorar Depois vou começar a fazer umas farmzinhas de trigo Automáticas e isso Mas primeiro vou ter que ter algumas sementes Dali Ok, isto aqui até está engraçado Vamos ali àquela ilha Aquela ilha dali Aquela ilha ali Estou a ver Pronto, vamos ali àquela ilha Que é a única ilha que falta No próximo episódio Também já vou tentar começar a fazer Depois de explorar aquela ilha Vou buscar aqueles... Aqueles... Fiquem bem, droparem o vosso likezinho Partilhar com os vossos amigos Subscrever o canal Até ao próximo vídeo E foi Parabéns 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 Parabéns